Nós no mercado, Guga, nós buscamos muito fórmula simples para ganhar dinheiro, né? Então, putz, o que eu tenho que fazer? Ah, eu compro quando tal coisa cruzar tal coisa, quando uma média curta cruzar uma média longa, né? Porque o mercado vai ganhar uma força a partir daquele ponto. Então, quando uma média de 9, com pé de 20, ou eu compro quando tocar na VWAP, eu compro quando a UBS estiver comprando, eu compro quando o volume aumentar, a figura... A gente busca muito fórmulas prontas para se ganhar no mercado, né? E esse lance de classificar a corretora, por exemplo, quando tal corretora estiver comprando, eu vou comprar, aí quando tal estiver vendendo, eu vou vender... Só isso é pouco para a tomada de decisão. Então, a gente entende a fundo a particularidade de cada uma das corretoras, de como elas atuam, de quantas vezes cada uma tende a fechar, né? Uma corretora X tende a fechar positivo, quando a corretora Y tende a fechar positivo, né? Percentualmente, quantas vezes aí no ano essa corretora fecha positivo no mês e tal, e negativo, e aí vamos traçando nossas estatísticas, né? Então, não é tão simples quanto eu falar que uma corretora é... Ah, essa corretora aqui vai perder, essa vai ganhar. É um contexto de tudo isso que define a nossa entrada, né, Guga? Então, hoje ganhamos 400 pontos, por mais que tinha algumas corretoras que estavam bagunçadas ali nesse meio, mas a gente faz uma definição, um cálculo geralzão, e aí entende que, cara, vale a pena estar vendido, né? E vale a pena estar vendido buscando uma direção de mercado, e agora no meio do caminho ali, mostrou para mim que já não valia mais a pena, por isso que a gente ganhou 400 e pulou fora. Então, a gente vai nessa posição de 400 até onde der, né? 400, 500, 600... Eu estava buscando os mil, na real, nesse trade, né? Então, não era um trade tão forte, não era o premium, né, que é um trade forte, tem uma quantidade de pontos maior, tá? Mas era um trade, uma quantidade de pontos, não, desculpa, de contratos, né, maior, tem o premium. Tinha uma quantidade de contratos menor, mas buscando uma direção mais interessante. E deu certo a nossa saída, né, turma? Nós saímos num ponto legal, o mercado vai repicando, o mercado vai se aproximando de novo para ver o app, tá? Vamos ver se a gente vai vender lá de novo, tá? 400 pontos por enquanto no bolso, legal?